Tchau, tchau Uau, uau, uau Yeah Já vi comecei, esse cara tá de foze Sua peita do Chicago incorporada aqui, o flow Derek Rose Mas você não entende, falou o Guns N' Roses Infelizmente agora tomo um shot aqui de doze Personalizo uma coach, entende eu sou um coach Mas pra rimar na gringa eu seria logo um gold Falei de Guns N' Roses, aqui enfim O mês de novembro e hoje você cai perante a mim Entende que o Gustavo rimando aqui vai além Já que é novembro, cê chora mais do que november rain Entende o que eu vou falando aqui que cai Gustavo tem a voz mais viciante que o solo do Switch Tidal Mine Nossa gente, que voz viciante, meu Deus Temos resposta do outro lado, o cacique na voz 30 segundos, solta nóis Rima sobre novembro, meu truto agora demorou Só que eu vou te explicar uma fita aqui sem caô Porque tá ligado, truta toda rapa já pegou legal a rima Mas sabe que outro bro já mandou Só pra você pegar essa rima já faz de cota Todo mundo já mandou, cê sabe que isso é chacota Porque cê fala que é gold, eu vou dizendo Só pra você pegar que eu faço isso compreendendo Não é gold, eu vou falando Rap louco, improvisando Você não tá valendo nem a prata que tá usando Só pra você entender Que agora eu vou falar Não preciso de prata nessa fita pra explicar Pode já virar o beat que eu vou continuar Seguindo aqui na cena, moleque, não vou parar Eu vou explicar Até porque cê sabe, truta, sempre vou mandar Independente se acabar o beat, vou continuar Pode acabar o ar, pode acabar a sessão Pode acabar a batalha, eu não paro na emoção Toda rima que eu faço vem de dentro do coração Pra sempre fazer o rap mostrando evolução Não é fala qualquer bosta, chega qualquer atacando Mas é sinceramente a ideia que tá passando O tipo a cara de trouxa que você tá mandando Pode até tentar rir, mas sabe que eu vou continuando Porque não importa, tá ligado que reporta Foda-se porque do rap você não é fechou a porta É isso, então temos a resposta do outro lado para a gu Violentamente em 30 segundos Vai que vai, vai que vai, vai que vai Fechou a porta, pode passar, eu sei com ela Você é falso, fecha a porta, Deus abre a janela Entende o que eu falo, aqui enfim Fala do cordão, o que cê fez pra tá rimando tão ruim assim Você era até melhor antigamente Mas você não custa a mente de forma usualmente Gradualmente você não está graduado Infelizmente hoje é finalizado Faz com o coração, ó que fiasco Entende mano que agora com certeza só cara de cacho Porque cê cai tipo os persa no penhasco Pode pá no seu peito e enfia um espeto de churrasco Ó, ó, ó